Olá, eu sou Aline de Rosa, educadora parental, certificada pela Positive Discipline Association. Eu sou especializada em disciplina positiva. Se você não está muito familiarizado com esse termo, disciplina positiva é uma filosofia de vida que une ferramentas práticas para auxiliar pais, educadores, cuidadores de crianças a educar os seus filhos de uma maneira respeitosa, amorosa, firme e gentil. Nós falamos de trabalhar limites de uma forma que inclua respeito mútuo. A criança respeita o adulto e o adulto respeita essa criança. É uma forma de educar muito linda. Dentro desse universo maravilhoso da disciplina positiva, hoje eu quero trazer para vocês um tema muito interessante, que é elogio. Quem não gosta de receber elogio, não é mesmo? Imagina se a sua vida fosse recheada de elogios. Você está em casa e o seu marido, o seu companheiro te elogia, diz que você é lindo, que você é o melhor no que você faz. Então você vai saltitante para o seu trabalho e chega lá e seu chefe também elogia todos os seus trabalhos. Seus colegas de trabalho acham você o melhor, você está acostumado a ouvir isso o tempo todo. Imagina se um belo dia você entrega lá aquele seu trabalho fenomenal, nota 10 de todos os dias e ninguém te elogia. Como que você se sentiria como adulto? Sentiria estranho, né? Provavelmente você querer entender por que ninguém está elogiando, o que tem de errado com o seu trabalho. Se sentiria inseguro. Faria mais e além para buscar essa elogia, essa aprovação externa. Se você, provavelmente, como adulto, se sentiria assim, já imaginou como é isso para as crianças? Muitas vezes a gente elogia as crianças acreditando que estamos encorajando elas, ajudando elas a trabalhar, a fazer o melhor, continuar num caminho que a gente julga bom, legal, sem perceber que o excesso desses elogios pode fazer justamente o oposto. Imagina essa cena que aconteceu comigo com o meu filho, Gabriel, de 3 anos. Quando eu pensei sobre elogio, eu resolvi fazer esse teste em casa. Falei, ué, será que se eu não elogiar ele também vai se sentir encorajado? Quais seriam os efeitos? E aconteceu a seguinte cena. Ele estava desenhando e veio me mostrar o resultado do seu trabalho. Ele falou, olha mãe, o desenho que eu fiz, que bacana. E eu olhei e falei, filho, que interessante. Me conta o que você desenhou. Ah, desenhei mamãe e papai, era um monte de rabisco. Minha vontade era dizer, uau, maravilhoso, você é um artista. Vamos emoldurar o seu desenho e colocar na parede. E aí eu me segurei e falei, não, não vou elogiar. E disse pra ele, muito interessante. E o que você achou sobre o seu desenho? Ele parou, pensou, olhou pro desenho, olhou pra mim e disse, acho que eu vou usar azul. E voltou pra mesa e continuou desenhando com giz azul. Olha que interessante, nessa cena a gente pode falar de vários aspectos. Quando eu devolvi pra ele a pergunta, o que você achou sobre o seu trabalho? Ele fez uma pausa pra refletir. Ele não tomou como verdade o que eu disse pra ele. Ele refletiu sobre o que ele próprio fez. E quando ele olhou pro desenho, ele viu que ele poderia fazer mais. E se eu tivesse elogiado no lugar? Tivesse dito que ele era um artista, que iríamos emoldurar aquele desenho tão maravilhoso? Será que ele teria ido buscar o giz azul? Será que ele continuaria nesse trabalho? Provavelmente não. Então, imagina se utilizássemos o elogio de forma constante, diária, em tudo que essa criança faz. Ela vai crescer, provavelmente, necessitando desse retorno externo. Ela não vai ser capaz de autoavaliar o seu trabalho, de autoavaliar as suas capacidades. E muitas vezes, ela pode não ir além, não fazer mais, não fazer melhor, não buscar o seu melhor. Porque o outro já disse que está muito bom. E, na verdade, o mundo não é assim. Quando nós crescemos e saímos pro mundo, não seremos os melhores em tudo. Então, dentro da disciplina positiva, a gente acredita em encorajar. Rudolf Dreikl, que é um dos filósofos que invasou a disciplina positiva, Nós podemos encorajar a criança, mostrar que ela está no caminho certo, nos mostrarmos interessados pelo que ela faz, sem necessariamente elogiar. E, claro, que vez ou outra, ela vai merecer, sim, um elogio, mas o elogio tem que ser usado de forma comedida. Temos que dar oportunidade dos nossos filhos avaliarem seu potencial, conhecerem suas qualidades, suas habilidades, e trabalhar nelas e melhorar quando for necessário. Assim, dessa forma, a gente está ajudando os nossos filhos a desenvolver várias habilidades sociais e de vida tão necessárias pra sua vida adulta. Então, eu fico por aqui hoje. Espero que você reflita, que você pense, que você leve isso pra casa, porque é transformador. Pode tentar, porque vai dar certo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Kiko